Salve rapaziada, pomba na área, tranquilidade com vocês meus queridos, eu espero que sim E hoje rapaz, a gente vai tá aqui, passando o mapa do modo história de Skypiea, manos Do mundo 2, o último modo história que saiu aí de um pisse, manos É easy easy família, não tem grandes complicações com as tropinhas certas, beleza? Eu tô aqui usando o Android 17, ele é uma tropa muito boa pra cá por conta do elemento, do preço E ele tá me dando bom também, mano O Tengen Uzi, igualmente, ao Android 17, o elemento, aqui tem muita vantagem Ele tem um dano incrível, uma range muito boa, ele causa sangramento Também ajuda demais, demais, demais aqui E a Emilia, manos, pra tancar aéreo e dar um congelamento também nas tropinhas, família Aqui é easy, a gente começa com o farmzinho A gente começa com o farmzinho Deu o primeiro up A gente vai colocar um 17 aqui atrás Observação, manos, todas as minhas tropas estão no nível 175, com exceção do BM O meu Orvin não precisava tá nesse nível, mas ele acabou upando por conta do modo história E aqui, manos, uma coisa importante Eu gosto de colocar pra atacar mais próximo Porque nesses mapinhas desses modos história novos, manos Como vem tropa de dois caminhos, três caminhos diferentes às vezes Não necessariamente o primeiro é o primeiro Porque o caminho não tem a mesma distância, manos, um do outro Então, a gente colocando pra atacar mais próximo É como se de fato fosse o primeiro que eles estão vendo, mano Beleza? Eu fazia isso só com as tropinhas aéreas Mas eu passei a fazer com os terrestres também E eu vi que ajuda demais, família Aqui é só o farmzinho por enquanto O de vocês pode ser um pouco diferente, família Porque o meu Speedwagon tá no nível máximo Se de vocês não tiver também Vai dar uma diferençazinha Demo água, família Demo água, desculpem Vai dar uma diferençazinha no farm Beleza? Então é só vocês adaptarem aí o farmzinho E o colocar a tropa de acordo com O farmzinho de vocês As tropinhas de vocês E vocês só irem adaptando Que é GG GG, GG, GG Aqui a gente já vai colocar Um outro 17 aqui na frente, manos Assim que entrar o goldzinho Também atacando mais forte Mais forte não, desculpem, manos Mais próximo E eu vou continuar No farmzinho Por enquanto Tanca, por enquanto Tanca, manos Sem problemas Entrou o goldzinho A gente vai upar aqui o Speedwagon Dá-lhe, dá-lhe Entrou o goldzinho A gente vai colocar Mais 17 Também atacando mais próximo Farmzinho Agora a gente coloca aqui também, manos Duas emilhas Atacando Igualmente o mais próximo Igualmente o mais próximo Por enquanto Por enquanto tá de boa, manos Por enquanto tá de boa Pode segurar aqui um pouco O farmzinho Agora a gente Tatakaê Tatakaê Coloca os Próximos Dezessete 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 Que faltam Cinco Que ficou entrando O goldzinho Dá-lhe, dá-lhe Vamos lá Goldzinho 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 Dá-lhe, dá-lhe Na verdade Na verdade eu não consegui Porque tinha Esse dezessete Aqui de trás Que a gente esqueceu De vender A gente vai dar aqui Dois upzinhos Em cada milha Só pra ajudar A tancar os aéreos Vai colocar Esse Outro dezessete Colocar todos Para mais próximo Todos Para mais próximo Não podemos Esquecer do Farmzinho Muito importante Manos A gente vai precisar De bastante Goldzinho Então Não deem mole No farm Beleza Outra dica Manos Pra colocar Mais próximo Um, dois, três, quatro Cinco Cliquezinhos Aqui A gente já Muda a prioridade Para mais próximo Beleza, beleza Agora a gente Já pode Gente Ir até Upando um pouco Dezessete Que ajuda Sem esquecer Do farmzinho Aqui Vocês podem Um par De forma Um pouco Diferente Manos Não necessariamente Deixar Todos No upgrade Dois Que nem Eu estou Fazendo Podem Um par Um cadinho Diferente Um par De repente Um Só E o G Agora Manos Para ajudar Um pouco Aqui Atancar Nossa Defesa Já vou Colocar Um BN De cada Lado Colocar Um BN Ali Vou colocar Um BN Aqui Mais Atrás Recuado Já vai Ajudar A gente A atacar A defesa Mais Um Último Farmzinho Agora A gente Começa A upar Nossas Tropas Manos Começa A upar Nossas Tropinhas Depois A gente Vai Colocar Outro BN De cada Lado Só Depois Manos A gente Começa Buff E Bota Os Zuzui Beleza Beleza A gente Vai ver Que só De upar Os 17 A gente Já Tanca Muito Safe Aqui Família Muito Safe O que Vem Com Muita Vida Nesses Mapas Que Atrapalha A gente São Os Enem Da Última Wave Manos Da Wave 15 São Eles Que A gente Tem Que Ficar De Olho São Neles Que A gente Tem Que Ficar Atento É Lá Que A gente Não Pode Dar Mole No Buff Zinho Aqui Já Tá Tudo Pado Beleza Beleza O Paz Duas Emílias Também Aqui Rapaziada A gente Vai Colocar Um Teng Aqui Atacando Mais Forte Vai Colocar Um Outro Teng Aqui Igualmente Atacando Mais Forte Porque Rapazi Um Pra Atacar Cada Lado Pegar Cada Boss Pegar Cada Caminho Sem Problema Sem Ter Que Ficar Atacando Para Um Atacando Para O Outro Dividindo As Atenções Agora Rapaz Buff Vou Fazer Um Buff Corrente Simples Vai Facilitar Muita Gente Dale 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 Eu Acho Melhor Nesse Mapa Nessa Configuração De Posicionamento Das Tropas Manos Melhor Do Que Um Buff Infinito Que A Gente Fica Mais Safe Pra Fazer Outras Coisas Na Partida Manos Como Por Exemplo Colocar BN Aqui Pra Ajudar Na Defesa Colocar Um Outro BN Aqui Também Manos Pra Também Ajudar Na Defesa Voltou Buff Up Aqui Esperou Gold Vai Dar Esse Outro Up Nesse Outro Z E Agora Família É Só Ficar Buff E GG Manos Vocês Vão Ver Que É Tranquilo Tranquilo Agora É Só Fazer Buff E Não Tem Erro Ficar Atento Aqui Que O Buff Zinho Já Tá Acabando Tempo Dale 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 O Gold Zinho Já Tá Entrando O Gold Zinho Já Tá Entrando Já Vai Conseguir O Pice Tengen Já Já Vai 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 Antes Do Buff Zinho Antes Do Próximo Buff Zinho Foi Agora Só Não Perder O Buff Manos Só Não Perder O Buff Zinho Que A Gente Vê Que É Easy Que Tranquilo A Range Vizinha Do 17 Pega Todo Esse Caminho Aqui Manos Até Aqui Na Frente Tei 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 E Por Aqui Ficamos Família Vou Deixar Vocês Com Finalzinho Do Vídeo Curtindo A Música E Família Quem Gostou Do Vídeo Deixa O Like Que Ajuda Muito O Canal Se Você Não Gostou Também Não Tem Problema Até O Próximo Vídeo Ou Uma Próxima Live Falou Valeu Fui Seja Lendo Seja Lendo Próxima Las Vídeo Se inscreva no canal. 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 E a Gigi, mano. Mais uma vez, família. Muito obrigado aos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado aos que assistiram o vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Agora sim. Ui, seus lindos e seus lindos.